Para todo o estado do Rio Grande do Sul Eu convido todos vocês que estão aqui agora A curtir então a segunda atração dessa noite de hoje Que é a banda Acústicos e Valvulados Eles vão estar fazendo a primeira apresentação do seu CD Rafael Malenotti, banda, valeu galera E aí galera, como é que é? Uhul! Let's rock! Let's rock! Let's rock! Um, dois, três, vai! Let's rock! 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 Come on, everybody! I'm a baby number one when I'm gonna dance 304 And the hot of beer shaking from the bare feet slapping on the floor Well, I'm waiting here to hear the music that just can't sit still Cause I'm the one who I'll get my sister with you Woo! Come on, everybody! Rock and roll! guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Does we really have a party but we got a full star on site? guitar solo When the boys come home, I'm afraid they're gonna have my eyes There'll be no more boys or a week or two No one run around, we need you to cry Who cares? Come on, everybody! Vamos lá, Alexandre, vai! Vamos lá, moçada! Já que está todo mundo atirado no conforto Bater palma nesse show do Radar aqui, moçada! Vamos lá! They really have a party, but we gotta put the car on fire And when the boys come home, I'm afraid they're gonna have my eyes There'll be no more boys or a week or two Who cares? Come on, everybody! 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 Se você me puxa a casa Muita gente na falsada Disco bem legal, na vitrola vai voando Disco bem legal, na vitrola vai girando A morte tá sacada Quando é pouco preocupada Programa bem legal, na perda vai começando Programa bem legal, na perda vai girando Ah, 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 yeah, yeah, yeah E, 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 ela faz que é pra morrer Ah, 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 yeah, yeah, yeah E, 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 ela faz que é pra morrer Muita gente na janela Todo dia ela espera Disco bem legal, na vitrola vai tocando Programa bem legal, via rede nacional Ah, 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 yeah, yeah, yeah E, 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 ela faz que é pra morrer Ah, 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 yeah, yeah, yeah E, 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 ela faz que é pra morrer I, e, 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 e? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O dia B é hoje O dia hoje não vai passar Vou apertar o passo Vou pra lá, vou pra lá Não vou mandar aviso Vou chegar, vou chegar Não vou bater na porta Vou entrar, vou entrar E o teu cabelo lindo Eu quero enrolar Aquela calça suja Eu quero desmontar Quero o ar condicionado Eu quero ver queimar O dia até hoje De hoje não vai passar Mandei o meu juízo Esperar, esperar Bem longe com o compromisso Esperar, esperar Não vou pedir licença Vou gritar, vou gritar E o teu cabelo lindo Eu quero enrolar Aquela calça suja Eu quero desmontar Quero o ar condicionado Eu quero ver queimar O dia B é hoje O dia B é hoje Por quanto tempo eu vim Vendo a você Não mais ninguém Se a hora acerta Eu não sei De qualquer jeito Eu vou fazer Tudo o que eu sempre esperei E o teu cabelo lindo Eu quero enrolar Aquela calça suja Eu quero desmontar Quero o ar condicionado Quero ver queimar O dia D é hoje 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 Valeu! Só fazer um set acústico aqui Antes eu vou pedir Licença para vocês Para passar o meu retorno Aqui Não está nada a ver Com o que estava na tarde É o que eu sei Tem que tirar uma cara de grave Aqui Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Esse programa é gravado Então isso aqui Não vai aparecer Porra, que beleza Puxa, muito obrigado E aí, Lorenzo Ah, garotão O Paulinho James Na batera Necessita de retorno Ei, ei, ei Eu acho que é isso aí Então Vamos dar sequência aí A gente vai tocar um som Nosso chamado Quem me dera Paulinho quer retorno? Obrigado 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 O que aconteceu? Não é Faustão, é TVE! Ainda bem que a gente veio passar o som na tarde, hein? Imagina começar do zero agora. Ô, James, corta um pouquinho o agudo do retorno também. Vamos aproveitar aqui a ocasião ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, deixa eu esconder o cigarro. Vamos começar a editar... Não, ao vivo não. Vamos começar a editar a partir de agora. A gente gostaria de convidar no próximo Radar Show o nosso governador Olívio Dutra, né? Ia ser legal a presença do Olívio Dutra aqui no próximo Radar Show. É isso aí. Vamos lá, Rafael. Mas aí a gente vai querer voltar aqui para tocar uma homenagem a Ford. Plumpt 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 Zoom, não vai a lugar nenhum. Preciso do meu violão aqui. A 은emEN 아�ensamente, vamos lá! Regelma, nós vamos lá! Ainda também não vassteri. E ainda não vou conseguir. Um grais. 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 Ó Ó, tocar com a guitarra que é coisa pra macho mesmo Quem me dera ouvir ela contar pra mim Uma história que não tem ao mesmo fim Quem me dera ouvir ela dizer em mim Que a novela não termina bem Mas ela sabe falar português E ela sabe o que se passa com vocês Também sabe contar até três E se sabe contar outra e outra vez Quem me dera ouvir ela falar também Uma frase sem o nome de outro alguém Quem me dera ouvir ela dizer então Que a palavra sai às vezes sem noção Mas ela sabe falar português E ela sabe o que se passa com vocês Também sabe contar até três E se sabe contar outra e outra vez Mas ela... Nós vamos repetir ela, fiquem tranquilos Quem me dera ela ouvir uma canção Quem me dera ouvir ela cantar aqui Uma letra sem jogar no seu refrão Uma rima sem querer se repetir Mas ela sabe falar português E ela sabe o que se passa com vocês Também sabe contar até três E se sabe contar outra e outra vez Mas ela sabe falar português Mas ela sabe falar português E ela sabe o que se passa com vocês Também sabe contar até três E se sabe contar outra e outra vez E se sabe contar outra e outra vez Mas ela sabe falar português Mas ela sabe falar português Mas ela sabe falar português Valeu, valeu Amém Tchau, tchau. Nós estamos decidindo aqui, já que o script todo mudou, vocês estão acompanhando o ensaio show, é isso aí. No ensaio na tarde, tá bem melhor. O Maldinho Transporte lá tá falando assim, ah, não se aflijam porque tem bastante bebida. Vamos lá, vamos seguir, vamos aproveitar aí que o programa é gravado mesmo, é aquela coisa, não tem continuidade nenhuma mesmo. Até a hora de parar. Pode me dizer agora de uma vez. Pode me explicar o que eu tenho que fazer, só pra variar eu esqueço o seu matar, só pra variar eu prefiro... Se eu quero me estragar, me estrago muito bem. Se eu quero descansar, descansa o que é que tem. Se eu quero me quebrar, me quebra pra cansar. Se eu quero me mexer, me mexo até a hora de parar. Pode me dizer, me mostrar ou escrever? Pode me explicar, pode acontecer, só pra variar eu esqueço o seu matar. Só pra variar, não me esforce pra entender Se eu quero me estragar, me estrago muito bem Se eu quero descansar, descansa o que é que tem Se eu quero me quebrar, me quebra até cansar Se eu quero me mexer, me mexer até a hora de parar Aí pode insistir, no assunto é só querer Pode repetir, só depende de você Diz mais uma vez, pode ser que eu pense mais Diz mais uma vez pra dizer que tanto faz Se eu quero me estragar, me estrago muito bem Se eu quero descansar, descansa o que é que eu Se eu quero me quebrar, me quebra até pensar Se eu quero me mexer, me mexo até a hora de parar A hora de parar, me mexer, me mexer Se eu quero me estragar, me estrago muito bem Se eu quero descansar, descansa o que é que tem Se eu quero me quebrar, me quebra até pensar Se eu quero me mexer, me mexo até a hora de parar Se eu quero me mexer, me mexer, me mexer Valeu! Oi James, eu preciso de mais volume aqui e menos grave Não tem jeito Ei, 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 ei Ei, 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 ei Não quero mais Estou em paz Não vou mudar o curso dessa história Você ganhou Sem conquistar Não vou tirar a cena da memória Sem solução Sem solução Não vou tirar a cena da memória 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 Sem solução Sem solução Termina assim Sem sorrir que não duraria até o fim Sem solução 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 Fico aqui parado em outra direção Só penso a segurar e não consigo parar Será que eu tenho pressão, tudo anda devagar Só penso a segurar e não saio do lugar Para e olhos que tinha muita sinalização Fico em nossos corpos em outra direção Só penso a segurar e não consigo parar Será que eu tenho pressão Tudo anda devagar Só penso a segurar e não saio do lugar Fico aqui parado em outra direção Fico aqui parado em outra direção Só penso a segurar e não consigo parar Será que eu tenho pressão, tudo anda devagar Só penso a segurar e não saio do lugar Para e olhos que tinha muita sinalização Fico em nossos corpos em outra direção Só penso a segurar e não consigo parar Fico aqui parado em outra direção Só penso a segurar e não saio do lugar Só penso a segurar e não consigo parar Será que eu tenho pressão, tudo anda devagar Só penso a segurar e não consigo parar Yeah, que legal Ela ganha nota 10 e provoca empolgação Ela ganha nota 10 em alegria e evolução Ela ganha nota 10 no quesito vocação Ela ganha nota 10 na torcida combustão Ela ganha nota 10 porque faz com intenção Ganha nota 10 sem a roupa e compaixão Eletricidade eu quero ver Ela ganha nota 10, vem e faz a festa acontecer Ela ganha nota 10, aqui ninguém há de esquecer Eletricidade eu quero ver Ela ganha nota 10, estremece o salão Ela ganha nota 10, na torcida a combustão Ela ganha nota 10, porque faz com intenção Ganha nota 10, sem a roupa e compaixão Eletricidade eu quero ver Ela ganha nota 10, vem e faz a festa acontecer Ela ganha nota 10, aqui ninguém há de esquecer Ela ganha nota 10, vem e faz a festa acontecer Ela ganha nota 10, eletricidade eu quero ver Ela ganha nota 10, aqui ninguém há de esquecer Ela ganha nota 10, ela ganha nota 10 Ela ganha nota 10, ela ganha nota 10 Valeu! Ela ganha nota 10, ela ganha nota 10, ela ganha nota 10, tem 100 Vamos lá então, vamos dar sequência aí a esse projeto aí, essa produção aí, muito importante aí, legal, legal mesmo. Se isso acontecesse com a tribo de Java, vocês perdoariam, mas todo mundo está se vendo aqui, então não tem desculpa. Eu mesmo disse que desistir ao cinema, eu olho, vejo bem que não há nenhum problema e digo não, por favor, não insista e faça pista, não quero torturar meu coração. Dar ou tirar o cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Meu bem, chora, chora, me diz que vai embora, se diga ou lhe peça, desculpa se demora, eu digo não, por favor, não insista e faça pista, não quero torturar meu coração. Então a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Eu digo não, digo não, digo não, 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 digo não, digo não, digo não, digo não. Então a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Tenho que manter a minha fama de mal. Eu tenho que manter a minha fama de mal. Eu tenho que manter a minha fama de mal. Meu bem, às vezes diz que desejo ir ao cinema. Eu olho, vejo bem, que não há nenhum problema. E digo não, por favor, não insista e faça pista, não quero torturar meu coração. Dar ou tirar o cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Meu bem, chora, chora, diz que vai embora, diz que você demora, eu digo não, por favor, não insista e faça pista, não quero torturar meu coração. Dar ou tirar o cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. E eu digo não, digo não, digo não, 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 digo não, diz que não, digo não, digo não. E ter uma namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. E tenho que manter a minha fama de mal. Eu tenho que manter a minha fama de mal. Uh! Música Na guitarra solo, Alexandre Bang Música E eu digo não, 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 não. Então a namorada é uma coisa normal, mas é que eu tenho que ter a minha clima de mal. Eu tenho que manter a minha forma de mal Mas é que eu tenho que manter a minha forma de mal Você não tem medo do inferno Você não tem ódio de Deus Deve ser culpa do inferno Todos os medos teus Eu não preciso disso pra viver Mesmo por que um dia chegue ao fim Eu não preciso disso pra viver Eu não preciso de você Você não precisa de mim Você só precisa de alguém que faça por você Mas não por mim, nem por ninguém Eu não preciso disso pra viver Mesmo por que um dia chegue ao fim Eu não preciso disso pra viver Eu não preciso de você Eu não preciso de você Você não tem medo do inferno Você não tem ódio de Deus Deve ser culpa do inferno Todos os medos teus Eu não preciso disso pra viver Mesmo porque um dia chega ao fim Eu não preciso disso pra viver Não, não preciso de Não, não preciso de Eu não preciso de você Vamos lá Pra completar o ciclo de bruxa solta Agora deu problema ali no contrabaixo Prendam a bruxa É isso aí Ah, vamos fazer um bailão aí Eu não preciso de você Te deixo aqui falando com o céu Pode desabar Tamanha queixa que você me fez e repetiu Até esvaziar Tamanha o caso que você criou quando me viu Que se ouve em pleno ar Te deixo aqui falando com o céu E posso desfaziar E posso desfaziar Te deixo aqui falando com o céu Que pode até cair Que pode até cair Tamanha o exagero da tua reclamação A dor e sem razão Tamanha o prejuízo dessa tal desilusão Que te parte o coração Que te deixo aqui falando com o céu Que pode até cair Que pode até cair E posso desfaziar Ora e parar Ora só pra imaginar Ora só pra imaginar Te deixo aqui falando com o céu Que pode desabar Cair ali na sala Bem na hora do jantar Pra ver tudo acabar Cansado de atender Tanta promessa e oração E de toda obrigação Te deixo aqui falando com o céu Que pode até cair E posso desfaziar E aí Uh! 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 Outra dessas eu nem sei Ora posso me cansar Ora eu me parara e para há Ora só pra imaginar Te deixo aqui falando com o céu Que pode desabar Cair ali na sala bem na hora do jantar Pra ver tudo acabar Cansado de atender tanta promessa e oração E de toda obrigação Te deixo aqui falando com o céu E posso desligar E posso desligar E posso desligar E posso desligar Quem me dera ouvir ela contar pra mim Uma história que não tem o mesmo fim Quem me dera ouvir ela dizer enfim Que a novela não termina sempre assim Mas ela sabe falar português E ela sabe o que se passa com vocês Também sabe contar até três E se sabe contar outra em outra vez Quem me dera ouvir ela falar também Uma frasezinho no vídeo pra alguém Quem me dera ouvir ela dizer então Que a palavra só é às vezes sem razão Mas ela sabe falar português Mas ela sabe falar português E ela sabe o que se passa com vocês Também sabe contar até três E se sabe contar outra em outra vez Quem me dera ouvir ela Quem me dera ouvir ela dizer uma canção Quem me dera ver ela cantar aqui Uma letra sem chegar no seu refrão Uma rima sem querer se repetir Mas ela sabe falar português E ela sabe o que se passa com vocês Também sabe contar até três E se sabe contar outra em outra vez Mas ela sabe falar português Porqueima que ela preconceió E ela sabe contar também Embargo no seu refrão E se sabe contar outra em outra vez Mas ela sabe falar português Valeu moçada, muito obrigado, até a próxima aí, tudo de bom aí, parabéns ao Radar por esse show maravilha, valeu, até a próxima, tudo de bom É isso aí gurizada, a gente quer agradecer a presença de todos vocês, e aí Voltaire, valeu pela presença, é isso aí, e aguardem mais shows todo mês, o programa Radar Pergunta Alô Ô galera, vamos pedir pro pessoal, dá mais um tempinho aí Pergunta então, alguém aí, vai pro Moins de Vento aí, me dá uma carona Alô, pode vir É isso aí, a gente vai editar as perguntas e algumas respostas, quem tiver afim de ficar, fica, quem tiver afim de perguntar, vai ser super legal Rafael, como é que é teu nome? É, eu sou Juliana do Cristo Redentor, e eu queria perguntar, ele sai ali pra ele, como é que surgiu o nome da banda? Aí Rafael, como surgiu o nome da banda? Aí, Cristo Redentor Valeu, 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 e aí, beleza? Bom, vamos explicar aí pra moçada que tá de saideira aí O nome da banda, cara, a gente tirou de um recorte que tinha, que fazia uma alusão aos anos 50, ao som que a gente fazia quando começou Era uma parada chamada acústico ou valvulado Aí a gente falou assim, pô, mas, na real, a gente soa legal como acústico e como valvulado, né? Quer dizer, isso é uma opinião muito particular, né? Não sei o seguinte Seguinte, ó, vamos lembrar a presença do Fred Mais perguntas, alguém aí, vem Ô Fred, vamos lá, é isso aí Fred, chega aí, chega aí, chega aí Programa Radar Vem cá Aí, Cobrinha, vamos lá aí, o pessoal que tá no caminhão aí embaixo Qual é o teu nome? Gustavo Mora onde? Partenó Aí Eu não vou repetir Partenó E aí, qual a pergunta? Rafael, o que te levou, a banda, afinal, levou a fazer esse segundo CD só com músicas nacionais? Cara, é uma pergunta inteligente, é, garoto Ninguém fez essa pergunta ainda Cara, na real, a gente resolveu fazer esse CD agora novo Com as músicas em português Porque a gente achou que 100 por hora Pô, tu vê, vocês vão dizer assim Bá, os caras só se acham, né? Mas não, a gente achou que 100 por hora e Minha Fama de Mal Elas soavam bem mais direto com a moçada Do que com o God Bless e coisa e tal Aí a gente achou que o alcance com a moçada ficaria cada vez mais forte, assim, tocando os sons em português Também fica mais fácil pra xingar logo Mas aí, fazer o quê? É o seguinte, então vamos aproveitar a presença aqui do mano Fred, da comunidade ninjitsu aí Pra fazer uma pergunta, hein? Grande irmão, hein? Grande turminha Pode crer É, então, Fred, a gente tá contigo Ah, quer fazer uma pergunta, mano? Ah, vou quer cantar O que significa essa laranja aí? Cadê a mão de chance? Cadê a mão de chance? Os tiras são os ratos, abdô, rana e coisa e tal P-p-p-p-por de naima, no testo e tal Os tiras são bandidos Woman deep inside I talk to me a pé On and on and on F-f-ford-inha, marreline I-I-are the colors, brigadinho Afeganistão É coisa a dozão Ei, tiras Ei, tiras Ei, tiras Ei, tiras Nós gostamos de vocês Uuuuh Parabéns para o show dos acústicos, calma do caralho. É isso aí, radar show para todo o estado do Rio Grande do Sul. Logo, logo estaremos na sua cidade. E vamos para mais perguntas. Eu vou responder primeiro aqui a pergunta do Fred. Na verdade, a pergunta era sobre... A laranja. Eles querem saber qual é que é a laranja. A laranja é um fruto colhido aqui no Brasil. E também tem o nome daqueles que vão fazer as paradas lá nos amigos. É isso aí, um laranja está na área à procura de prazer. Quem não gosta de chupar uma laranja? E aí, teu nome? Na real. Da onde? De Cacheirinha. E curte os acústicos? Muito, muito. Tem o CD? Não, não, estou mal de grana. Como assim, estou mal de grana? Não, mas ele já mostrou aqui, olha. Estou comprando. Ele já mostrou aqui que aqui vem a coisa. Aí, TNT. E aí, qual a tua pergunta? Eu queria perguntar qual é a banda do Gaúcha dos anos 80 que mais influenciou ele. E se eu disser que foi o Cascaveletes, eu vou apanhar aqui. Não, não. Não, não. Então, na real, eu gosto da Tríade. Cascaveletes, TNT, Graforrest, Larmonica. São os meus preferidos. É isso aí, então. Oi, Gabriela. Eu gosto de perguntar para a plateia aí. Quem tem mais perguntas para fazer? More, more, more. Fala lá, mano. Eu queria saber o seguinte, quem é que escreve as letras das músicas de vocês e como é que a banda se formou? Qual é o letrista da banda, Rafa? Paulo James é o letrista. Ele está lá descansando, porque ele estava gripado, ele saiu da cama para vir fazer esse show especialmente aqui para vocês. Então, o cara está lá, mas ele escreve 99% das letras. E o seguinte, aqui tem um cara repleto de dreadlock aqui. Vamos ver, tem alguma pergunta aí para o pessoal aí da Acústicos e Valvulados. Alô. Oh, meu, por que vocês pararam de fazer música em inglês? Que viadaz. Ah, é que acabou o dinheiro para continuar no curso. E age-se ou cultural. Não, o negócio é o seguinte, Bafo de Bira. Fala um pouco do Bafo de Bira. É um grande local aqui na cidade, na verdade. Fala um pouco disso. Alguém sabe o que é Bafo de Bira? Não. Bafo. Bafo de Bira. Na real, o Bafo de Bira, cara, ele foi uma sede onde começou toda a chalaça. A gente começou tocando lá, os acústicos e valvulados. E a gente foi conhecendo cada vez mais pessoas, mais amigos, assim. Então, ele ficou como se fosse a fan house, saca a fan house do movimento punk. O Bafo de Bira é como se fosse isso, assim. Era uma reunião, era como se fosse a Vortex nos anos 80. Bafo de Bira, são pretenciosos mesmo, né? Não, mas é verdade, assim, era onde a moçada toda se reunia e trocava uma ideia, trocava trampo. Assim, a gente conheceu os manos, Fred, o Nando, o Júlio, o Pedro da Ultraman. Conheceu o Fefe, o Papel, o Ticket, o Cray. Chega! E agora o Alexandre Brasil tá lá junto comigo pra gente coordenar quem quiser conhecer o Bafo de Bira. É ali perto do Parcão, na Marquês Herval 618, fone 222-3977. Grande abraço aí ao Alexandre Brasil, ex-radialista da Rádio Ipanema. Vamos dar seguimento aqui às perguntas da plateia, então, Rafa. E aí, mano, quer fazer alguma pergunta aí, te apresenta e pergunta pro Rafa. Meu nome é Zé. E aí, Zé. E eu queria saber o seguinte, eu já vi um show lá no Cultural, há um tempão atrás, que na metade do show, o contrabaixista pegava um contrabaixo acústico, assim, toda aquela estética, rocabelha, etc. É, na real, aquele contrabaixo, ele, como os sons novos que a gente vinha trabalhando, eles não se moldavam com o contrabaixo acústico, a gente acabou indo tocar, fazer show, pra tocar duas, três músicas. Então, a gente achou melhor remodelar, assim, as histórias, porque aquilo lá é um trambolho muito grande, assim, pra carregar aquilo lá, assim, é muito foda. Legal, a gente quer agradecer a presença de vocês que estão presentes aqui. E vocês que estão em casa assistindo a esse Radar Show. A gente vai pintar aí na sua cidade. Controla a agenda cultural da tua cidade, que a gente vai estar pintando aí. Obrigado, Rafael, grande show, obrigado pelo boné aí do Rafael, grande presença, e grande presença de vocês. Valeu, boa noite, e até o próximo Radar Show. É isso aí, galera, valeu a presença de vocês, brigadão mesmo. A Nathalie foi embora. Olha, a gente não decidiu ainda quando vai passar, mas sábado que vem vai estar dando o especial da Ultraman, gravado lá no dia 31 de março, sábado às 19 horas, Ultraman. Esse, provavelmente, no próximo sábado.